Música 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 Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Quando a noite deu na bala Com saudade de você Não vai ter perda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Pra você Mas a turma vem correndo Traz o seu amor pra mim Eu nasci ouvindo dessa casa Não quero mais viver sozinho Mas a turma vem correndo Me traz o seu amor pra mim Eu nasci ouvindo dessa casa Mas amor, não quero mais viver sozinho Uh evitarei a minha coração Um peito機會 Um peito, um peito, um tecnólogo E essa noite eu perdi o sono Pensando em você Vou ler a noite inteira agora Com saudade de você Com a minha camada Esperando você chegar Deixei ali o porta aberto, amor Pra você entrar Laca tudo bem, corte Traga o seu amor pra mim A solidão da sua casa, amor Não quero mais viver sozinho Laca tudo bem, corte Traga o seu amor pra mim A solidão da sua casa, amor Não quero mais viver sozinho Laca tudo bem, corte É só que eu sou zéspa, balapaco A manacista É tudo, rapaco Laca tudo bem, corte Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Vai a tua tua casa, cintura, cintura Cintura, 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 cintura E ela te ama E a tua casa do lugar Quando eu comer como ser E a tua casa do lugar Quando eu comer como ser O meu amor pra ser O meu amor será que o meu poder trazer O meu amor será O meu amor será que o meu poder trazer Senhor! Alguém mesmo! Eu sou a paixãoada por você Eu vou falar que você é meu amor O dia em que você te recém Meu sonho achado eu vou Eu sou apaixonado por você Eu vou falar que você é meu amor O dia em que você te recém Meu sonho é meu sonho achado eu vou Eu sou a paixãoada por você Eu vou falar que você é meu amor Eu sou a paixãoânia por você A CIDADE NO BRASIL